Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou trazer pra vocês os dubladores de Pica-Pau, o filme. E aí galera? Que bicho é esse? De boa, eu encontrei ele na floresta. Sim galerinha, hoje eu vou trazer pra vocês uma listinha dos dubladores, dos principais personagens dessa live action com animação que tá chegando aí nos cinemas. Mas antes de começar a falar dos dubladores, falar do vídeo, eu quero fazer uma espécie de depoimento, vamos dizer assim. Pica-Pau foi o primeiro desenho que eu assisti na minha vida. Assim, o meu pai assistia muito Pica-Pau porque ele é um cara criativo, sempre gostou de animação e eu desde, sei lá, 2 anos, 3 anos de idade eu já assistia muito Pica-Pau. Então é um personagem que sempre teve muito presente na minha vida, eu tenho um carinho gigante, gigante por ele, por tudo que ele já representou. E eu tô pensando aí até em fazer um videozinho no estilo aquele vídeo que eu fiz do Batman, mostrando todos os dubladores do Batman nos cinemas. Talvez eu faça um do Pica-Pau falando dos desenhos, aí eu queria saber de vocês aí, comenta aí embaixo se vale a pena eu fazer isso. E também não se esqueça de esmagar o like, se inscreve no comentário nerd caso você não seja inscrito e vamos para o que interessa, vamos para a produção da dublagem. Bom, essa listinha de dubladores eu peguei na página da Dela Arte que foi o próprio estúdio que fez a dublagem. A tradução do filme foi feita pelo Mário Menezes e a direção da dublagem foi feita pelo dublador Manolo Rey e a mixagem foi feita pelo Gustavo Andrevinski. Bom, vale a pena ressaltar antes de começar a falar dos personagens e dos atores, que esse filme nos Estados Unidos ele não vai para os cinemas, então ele tem um cast de atores de segundo nível para terceiro. Então são atores que vocês provavelmente não conhecem, que pese ter até uma brasileira que mesmo sendo brasileira eu não conheço. Mas mesmo assim vamos lá, vamos para os personagens começando pelo Pica-Pau. Nos Estados Unidos ele foi dublado pelo ator Eric Bauza. Já no Brasil a voz dele é feita pelo grande dublador Sérgio Stern. Sérgio é muito, mas muito conhecido por dublar um personagem que eu gosto muito da Pixar, que é o Mike Wazowski no mundo dos monstros. Dos monstros S.A., da Universidade de Monstros. E é um personagem que eu gosto muito. Além disso, outra dublagem que ele faz, que ele é muito conhecido, é a dublagem do Mordekai no Apenas Um Show. O que vamos fazer? O Sr. Mellard vem buscar o carro em algumas horas. Não tem jeito, acho que não tem saída. Vamos levar esse carro de volta. Ah, e vale ressaltar também que ele tem uma outra dublagem que é bem importante, que é a dublagem do Kiko nas animações do Chaves. Para provar isso, eu vou ser o último a subir na montanha humana. Lembra que eu falei no início do vídeo que tem uma brasileira nesse filme? Então, ela interpreta a personagem Vanessa. E a brasileira se chama Tayla Yala. Acho que é assim que se fala, né? Tayla Yala. Não sei como é que pronuncia direito. E uma curiosidade até interessante, porque ela viveu a personagem nos Estados Unidos, mas ela teve que dublar ela mesma aqui no Brasil. Nesse filme, a gente tem um personagem que, digamos, que rivaliza com o pica-pau, que é o personagem Lance. Que nos Estados Unidos foi interpretado pelo ator Timothy Omunsov. E no Brasil, o seu dublador foi o Guilherme Briggs. Bom, o Guilherme Briggs já apareceu bastante aqui no Quem Dubla. Eu vou trazer algumas dublagens que eu não costumo trazer muito, como, por exemplo, a dublagem do Samurai Jack. Realmente, eu não como há vários dias. Eu acho que não deve haver nenhum mal nisso. E uma dublagem que o Briggs faz, que tá no meu coração, uma das minhas dublagens favoritas, e ele mesmo já falou que é uma dublagem que ele gosta muito, é a dublagem do Daggett nos Castores Pirados. Nesse filme, a gente tem um personagem jovem, que é o Tommy, que foi interpretado pelo jovem ator Raymond Vertini. E no Brasil, a voz dele foi feita pelo jovem dublador Arthur Salerno. Bom, o Arthur Salerno vai aparecer futuramente num Quem Dubla aí que eu devo fazer no ano que vem. A gente tem a animação Coco, que é uma animação da Pixar aí, que tá pra ser lançada no ano que vem, que é a história do jovem Miguel. E já foi revelado que o Arthur está dublando o personagem nos Trainers dublados aqui no Brasil. Tem que ficar perto de mim. Não sabemos onde estamos. Bem-vindos ao mundo dos mortos. Além disso, ele dubla um personagem que você e atrás com certeza já viu na Netflix, que é o personagem Finn, no Stranger Things. Alguma coisa está chegando. Alguma coisa faminta por sangue. O quê? O Demogoro? A gente tá na merda. Outro personagem que a gente tem nesse filme é o personagem Nate, que foi interpretado pelo ator Scott McNeil. No Brasil, a voz do Scott McNeil foi feita pelo grande dublador Mauro Horta. Mauro Horta é muito conhecido por ser o dublador oficial do ator Chris Hemsworth aqui no Brasil. Inclusive, ele dublou nos filmes do Thor. Acabou. Não. Não acabou. Mas você está salva. E pra finalizar, nós temos o personagem Otis, que foi interpretado pelo ator Adrian Glynn. E no Brasil, a voz dele foi feita pelo Manolo Rey. Manolo Rey dirigiu essa dublagem toda do Pica-Pau, e ele também é bastante conhecido por ser o dublador do Michael J. Fox, no De Volta para o Futuro. Cara, esse filme é muito maneiro, e talvez aí seja um caso de a gente fazer um quem dubla de Todos De Volta para o Futuro. Então, o que vocês acham aí atrás? Comenta aqui, porque é uma ideia aí que eu estou querendo jogar, de fazer quem dubla de filmes clássicos. Então, comente aqui pra gente ver se vale a pena fazer. Bom, então é isso. Esse foi o quem dubla Pica-Pau, o filme. Antes de finalizar o vídeo, eu quero fazer aqui uma espécie de... da minha opinião. Teve uma polêmica aí, né, que as pessoas queriam que o Garcia Júnior dublasse, né, o Pica-Pau, porque ele dublou o Pica-Pau na versão clássica. Bem, onde está o cara chamado Zé Curubu? Quando eu puser as mãos nele... Mas a dublagem do Sérgio, do Sérgio Stern, está ótima, está sensacional. Ele bota um tom meio, assim, demoníaco, né, do Pica-Pau, que é um diabinho, podemos dizer assim. E não ia dar muito pro Garcia Júnior, porque a voz do Garcia Júnior evoluiu muito. Ele já está num tom muito mais grave, muito mais, assim, pra um vilão mais fodão. Então, não, não ia colar muito. A dublagem do Sérgio Stern ficou foda. A dublagem do Pica-Pau é nota 10. O filme, eu diria que é nota 5 pra mim. Mas uma criança, com certeza, vai se divertir. Em alguns momentos vai gargalhar. E é um... digamos que um negócio... um evento legal pra fazer com a família. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de esmagar o like, comentar aqui algum filme que vocês queiram, seriado, filme clássico. Um abraço e até o próximo vídeo.